Obrigado. Obrigado. Aquele aplauso, agora sou eu que peço. Eu vou contar uma coisa que eu já contei uma vez para vocês aqui, no Festa Baile, que eu, vamos sentar, vamos ficar à vontade, a festa é a do Aguinaldo, mas a gente dá uns palpites. Eu já contei para vocês que eu fui uma vez cantar, num casamento, uma ave maria com o Aguinaldo, meu pai tocando violino, e que ninguém me escutou, ninguém sabia que eu estava cantando em dueto com o Aguinaldo Raió. Porque também era uma petulância cantar perto da maior voz do Brasil, não é verdade? Mas hoje, eu vim preparada para fazer qualquer dueto, em qualquer tom. Está pensando o quê? Em qualquer tom. Porque eu pedi o microfone. Você pegou, você realmente pegou de surpresa agora, tanto é que eu pedi outro microfone, porque eu tinha feito um convite para a Hebe. Hebe, eu gostaria que você aparecesse lá na nossa festa baile, justamente no dia em que eu estou comemorando meu aniversário. E a Hebe, como essa grande amiga que é, essa pessoa incrível, pela qual eu tenho, assim, o maior carinho, o maior amor, aquele respeito de sempre. Porque a Hebe Camargo, vocês já estão cansados de saber disso. Mas eu acho que nunca é, sempre é bom, nunca é demais a gente dizer, para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão aí se entrosando com a gente. Porque sempre tem gente chegando. Sempre tem gente sabendo das coisas no momento que a gente está falando, ou então de algum tempo para cá. Eu quero dizer mais uma vez o seguinte, a pessoa que eu conheci em São Paulo, no começo da minha carreira, e que sempre me deu a maior força entre algumas pessoas, é claro, não posso me esquecer das outras pessoas, como o Cassiano Gabusmens, como a Lolita Rodrigues, o Ayrton, pessoas que me deram uma força incrível. A Hebe Camargo sempre foi uma das pessoas que sempre me deu a maior força em todos os momentos da minha vida. Por isso que, numa festa de meu aniversário, eu fiz questão de ter uma pessoa pela qual eu tenho esse amor tão grande, que é você. E isso é muito sincero. Você sabe que eu te amo de coração, sabe que eu te amo de paixão. Lélio, é só, é de irmão para irmã, viu? De verdade, você sabe. Então, cuidado. O Lélio Ravagnani, que é a esposa dele. Ele é puro aí, todo de branco, ele é puro. Ele é uma pessoa incrível, que eu amo, eu aprendi a amar essa pessoa que está aqui, como um irmão. Querido, é uma pessoa incrível, uma pessoa pela qual eu tenho o maior carinho. Obrigado. Cuidado também. Parabéns, Lélio. Obrigado. Cuidado também. Mas eu estava dizendo, Aguinaldo, que hoje eu vim preparada para cantar em qualquer tom, porque eu pedi emprestado para o Silvio Santos, um microfone que ele tem agora, que tem não sei quantos watts a mais, que ele canta baixinho, ou fala baixinho, né? E a voz aumenta. Então, eu trouxe o microfone do Silvio Santos emprestado para cantar com o Aguinaldo. Falei, eu não vou me arriscar. De repente, ele pede para eu cantar. Ah, não brinca, meu filho, a gente tem que se prevenir, né? Olha. Puxa, que microfone quente, hein? É, é, esse aqui não é a tela quente. Esse é quente, puxa. Esse aqui é fogo na brasa, olha. Mas eu não vou deixar você escapar, não, porque você falou que ia cantar em qualquer tom. A verdade, palavras de honra, estou dizendo para vocês aqui. Nós não ensaiamos absolutamente nada, porque a Hebe não veio aqui para cantar hoje. Ela veio para trazer o seu abraço, o seu carinho, o seu brilho, a sua personalidade, essa coisa linda que todos nós amamos tanto em todo o Brasil, né? Hebe Camargo faz parte, eu acho, da vida de todo brasileiro. E todo brasileiro que se preza, que sabe receber em suas casas as coisas melhores que a Hebe sabe oferecer, como ninguém, para vocês. Os assuntos que ela leva sérios no seu programa pelo SBT, pela TVS, todas as terças-feiras, ao vivo para o Brasil inteiro, que é um programa incrível, um programa que dá uma audiência brutal, arrasa com todo mundo. É fogo. Então, é um programa que é fogo. Vamos cantar? Já que você disse que podia cantar. Não, eu falei de brincadeira. Não, agora não tem. Agora não tem jeito. Né, Antônio? Não tem jeito. Olha lá. Não, vou contar para vocês que o Aguinaldo está fazendo, estava fazendo até a última semana, shows na Boate Trump. E nós fomos assistir, foi uma coisa maravilhosa, realmente, como sempre, onde o Aguinaldo se apresenta, é aquele delírio, e a gente costuma, enquanto ele está cantando, a gente fica olhando e dizendo, mas que coisa incrível, inteiro, né? Que garganta privilegiada, que voz, que comportamento, né? Tudo isso tem um peso na vida de um artista. O que eu admiro, realmente, no Aguinaldo, não é só a voz linda que Deus lhe deu, mas é o comportamento dele, é o carinho, é o respeito que ele tem pelo público. Então, veja, ele vem impecável. Vocês nunca viram o Aguinaldo Raiol de camiseta fazendo um programa, certo? Ele vem cheiroso, ele sai do banho e entra para estar na sua casa. Vocês, vocês sentem o perfume do Aguinaldo. Eu acho que um artista, se chega nesse ponto de superlotar um salão imenso como esse do Tietê, não é de graça, a entrada é de graça, todo mundo vem, mas não é de graça que ele chegou onde chegou. É porque sempre teve um comportamento correto, perfeito, se cuidando e respeitando, em primeiro lugar, o público que elegeu o Aguinaldo Raiol como um dos seus ídolos. E eu acho que é o público que elege, realmente. Então, Aguinaldo, nós estamos aqui, realmente, muito felizes de poder trazer o abraço, de participar dessa plateia linda que você tem, que é uma pequena parcela do que é em todo o Brasil, onde a TV Cultura está ampliando a sua rede de emissoras. Eu acho isso magnífico, dar oportunidade para as pessoas de todas as idades, dançarem, se divertirem, verem um artista de perto, maravilhoso, poder pegar, dizer, ele existe. Está aí. E agora, eu fiz o Aguinaldo na boate cantar Ave Maria, eu consegui um milagre. A boate ficou num silêncio, vocês não podem acreditar. Mais evidente que eu não vou pedir para ele cantar Ave Maria. Não, não, eu acho o seguinte, vejam bem, peraí. Olha, eu acho que vocês vão preferir, é claro, ouvir a Hebe cantar comigo. A Ave Maria, ela não canta comigo, mas tem outra música que ela canta. Então, vamos cantar esta música. Os trechos que eu esqueci... Tudo bem, olha, eu estava... eu sei que você sabe essa música, eu tenho certeza que eu já ouvi você cantar. Os trechos que eu esqueci, você canta. Eu dei o teu tom, tomei a ousadia. Tom, qualquer tom. Para o regional. O microfone do Silvio é para qualquer tom. Dorival Caymmi está fazendo aniversário. Hoje, dia 30, que é o dia que o programa está indo toar em São Paulo. E eu acho que na Bahia também, vai direto, vai no dia 30. Aniversário de Caymmi, que a gente tem sempre que lembrar. Patrimônio nacional, né? Maravilha. Vamos cantar uma música do Caymmi? Vamos, vamos, vamos. Vamos cantar, dá aquele tom. Não tem solução. Esse nosso amor Não tem um amor Não tem um amor Não tem um amor Com esse amor demais, não tem solução, esse novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. E eu te esperava, nunca mais amar, não sei o que passa, com esse amor, um amor. E aí, um beijo para você aí na Bahia, lindo, parabéns, Hebe Camargo, linda. Beleza de Adinaldo, beleza de Hebe, beleza de público. Um grande beijo no coração de vocês, vocês aí sim, obrigada, obrigada, viu, obrigada.